E o programa Clenir Gonçalves do Salto hoje está aqui participando dessa grande festa, desse maravilhoso coquetel. Tivemos uma palestra exemplar do Colégio Estrelinha Mágica, que todo ano promove para saber quais são as novidades do ano vindouro. E o ano 2020 promete com muitas maravilhas, que daqui a pouco vocês saberão quais são. Clenir Gonçalves do Salto, volta com muito mais para você, não saia daí não. E aí, doutora Graciane? Tudo certo. Mais uma vez, um prazer enorme receber você aqui no nosso evento. Estamos com as novidades para 2020 e receber você é um prazer. Ai, que delícia que eu adoro isso. E como tem novidades para 2020. Todo desenrolado do evento, a Clenir Gonçalves do Salto, junto com o seu programa, vai apresentar para vocês o que é que o ESCEN tem para você, em 2020, maravilhosas novidades. Não perde, não. Fica aí na telinha. Vai fazer o que lá dentro? Vai levantar daí pra quê? Vai fazer o que? Vai comer? Pra engordar? Não vai. Fica aí. Tem muitas novidades nessa escola maravilhosa. E aqui tem uma mãe. Uma mãe repleta de felicidade. Os olhos brilhando. e abraçando a sua filha com esse glamour, com essa felicidade e com essa sensação de dever cumprido. Com certeza. Ah, então manda uma mensagem pra ela. Parabéns. Muita felicidade. Continua sendo maravilhosa como você é. Uma palestra maravilhosa ter dado um show que foi encantador, emocionante. O Léo vai passar pra você o que de bom ficou nesse grande evento que estamos participando. Exatamente. A gente vem com muita novidade pra 2020. O ESEM vem evoluindo a cada dia a mais. A Graciane também é psicóloga, também é coach. Então a gente tem essa visão comportamental. A gente fez tudo baseado em pesquisa. Tudo que foi feito e apresentado aqui hoje. Todas as melhorias foram pautadas basicamente em três pontos. É, ensino de qualidade, um valor acessível e o terceiro ponto, estrutura física. Então melhoramos o ensino. Oferecemos agora o integral. Então além do aluno poder estudar de manhã, ele tem a parte da tarde com atividades, acompanhamento escolar, o pai pode sair às 15 para as 7 da manhã e buscar às 18 horas com segurança, tranquilidade, sem problema nenhum, com um total profissionais qualificado, com toda uma estrutura comportamental adequada. Então ele almoça na escola, tem toda uma estrutura e com valor super acessível. Ai que delícia que eu adoro isso. Eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por tudo. Obrigado, eu que agradeço por tudo. Estamos realmente com muitas novidades para 2020. A gente vem pensando já nessas melhorias, nessas mudanças, em atualização, já um pouco antes do meio do ano. A gente teve, ficou o período de recesso trabalhando. Nós temos uma equipe grande trabalhando, com mentores, coaches que vêm de fora, para estar dando essa orientação. Fizemos pesquisas elaboradas com os pais, com a comunidade, para saber realmente o que é necessário, o que a gente pode fazer para trazer uma novidade que seja útil, que seja importante, que vá de alcance ao que os pais precisam para ter segurança, tranquilidade, o ensino de qualidade, onde o aluno esteja se desenvolvendo em tempo integral. Então o nosso objetivo realmente é atender a necessidade e a demanda do que os pais precisam. A partir de que momento começa a prever o próximo ano? A partir de, antes da gente virar o período de julho, as férias e o recesso que a gente tem em julho, a gente já começa. Quando a gente volta em agosto, a gente já está no ano seguinte. Então nós já estamos em 2020. Agora, essa novidade do tempo integral? Não, é realmente a gente agora, no nosso bairro nós não temos escola em período integral e nós não temos na nossa cidade período integral para aluno que vai até o nono ano. Nós temos normalmente as creches, escolas de educação infantil, que acolhem as crianças menores. Mas não existe aí uma preocupação com as crianças de 7, 8, 10 anos que ficam em casa, porque acham que já está maiorzinho. Então já fica com a avó, com a tia ou muitos em casa sozinhos. E o que ele está aprendendo nesse momento? O que ele está fazendo à tarde? Então nesse horário que está ocioso. Então pensando nesses alunos também, pensando nos alunos do nosso nono ano, saindo para o ensino médio, a gente tem até as 18 horas com eles, desde as 15 para as 6 da manhã, para trabalhar atividades que sejam para desenvolver esse aluno, para ele ir para o ensino médio com toda a carga necessária. Ai que delícia! Por isso que eu digo, é que eu adoro isso. Alô vocês! A você que está aí me assistindo nesse momento, ligue para a escola, entre nas redes sociais, os telefones estão aí na nossa telinha, também as redes sociais, porque você não pode ficar de fora dessa, mas você não está, perdeu óculos. A doutora Graciane vai falar para você, para um pouquinho. 999998937. A doutora, talma a senhora, vai ter que fazer o favor de repetir, sabe por quê? Porque a comadre foi tomar água nesse momento. 999998937. E as redes sociais, tem Instagram? Tem Instagram, é Ezen Estrelinha Mágica. Ezen Estrelinha Mágica. Aí você ouviu, mas não assistiu. Assistiu, mas não ouviu. E você ouviu e assistiu? Está tudo aí na telinha para você. Eu quero agradecer, esse convite maravilhoso, estou muito honrada, de estar diante de uma pessoa, tão ilustre como a senhora. Obrigada mais uma vez, é um prazer enorme ter você, minha amiga querida. E é um prazer, estar no seu programa e poder falar para os seus telespectadores, as pessoas, como que a gente tem realmente a preocupação de estar fazendo sempre o melhor pela educação. Mas a escola da minha esposa, a minha esposa, nessa escola, ela é uma ideliazadora. Ela tem, assim, uma formação, umas ideias, e uma maneira de pensar muito, muito grande. Ela vai muito longe nas ideias dela. Esse ano, eu achei ela, assim, com as ideias, muito mais fortes, né? Ela é incansada. incansada. E ela sabe que ela amanhece respirando a zen, ela almoça respirando a zen, ela janta respirando a zen, então, o amor que ela tem pela sua escola é muito grande. O amor que eu tenho por ela é maior do que o amor que ela tem pela escola. Ai, é que eu adoro isso. Eu não aguento. É o programa Clenir Gonçalves no salto. Não saia daí. Tem muito mais emoção para você. Obrigada, doutor Dércio. Muito obrigado, Nenita. Então, eu fiquei maravilhada, com tantas novidades. Acabei de falar com o Graciane que são, assim, são várias oportunidades que a gente tem para os nossos filhos de deixar aqui na escola, de eles ficarem mais preparados, de ocupar esses horários que às vezes eles ficavam em casa ociosos e fazer com que eles sejam mais proveitosos, né? Obrigada. Gostei bastante. Ela conhece aluno por aluno, por nome e sobrenome, então, assim, ela é diferente. Ela não é diretora da escola, ela é amiga dos pais, amiga dos alunos, né? Uma mãezinha para os alunos, então, eu não tenho nem o que falar dela. Está feliz. Muito, muito, muito. Que venha 2020. Com certeza. Ah, bastante. Muitas novidades. Eu tenho dois na escola e eles vão ficar super felizes com a mudança. E a escola Ezen, com essa novidade do integral. Ah, super, super bom. Nota 10. E aqui eu estou com ela que vai falar desse grande avanço do Ezen. Então, estou muito feliz, né? Porque eu já entrei no Ezen desde 2018 e estou muito feliz agora com as novas propostas para 2020 e espero continuar junto com a equipe aí, né? Agregando mais ainda, né? Você é professora de... Eu sou professora de ciências e de inglês. E assim encerramos por hoje o programa Clenir Gonçalves no Salto prometendo voltar com novos programas maravilhosos porque tudo que eu faço é para agradar você. Nós temos um compromisso muito bacana aqui na plena TV HD de levar para você coisas maravilhosas ou novidades só para te agradar. Não percam. Vêm muitas coisas legais aí e novidades no programa Clenir Gonçalves no Salto. Eu te aguardo nos próximos. Você assistiu o programa todo? Obrigada. Não assistiu todo, não? Não pôde? Não teve tempo? Perdeu algum episódio desse programa? Vai lá no YouTube no canal da Plena TV e procure no Salto. Você vai encontrar a sua amiga linda, maravilhosa e deliciosa para você. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho